A Shoumaru quebra sua máscara, que era o símbolo que o mantinha como líder dos mascarados, e decide assim se redimir dos seus pecados, ao lado do seu irmão Ichiban Bushi. Só que o líder dos mascarados não iria permitir que ele saia do grupo assim, e já tinha um plano preparado para ele, e parece que tem uma forma de controlá-lo por meio de magia. Ichiban Bushi e Hidikata chegam ao local do santuário, onde estava o Hashoumaru, só que ele estava completamente transformado. E todo vai à procura do líder do santuário, só que lá ele encontra Sushimikado, e sem sua máscara, com uma cicatriz no mesmo lugar do assassino do Shinsengumi. Então ele percebe que seria ele o líder, e a mente por trás de tudo até agora. E tudo era para ressuscitar um antigo Mewji, que eles usariam o corpo de Hashoumaru como receptáculo. E o corpo de Hashoumaru parece estar usando um Susanoo, igual o de Naruto. E possuindo o corpo de Hashoumaru, essa antiga Mewji parece ter voltado à vida. Mewji Mewji Mewji